Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, a nossa receitinha hoje vai ser de conserva dessa pimentinha aqui, eu comprei essa pimenta biquinho, comprei dois pacotinhos, esse daqui já foi usado um pouco para fazer outra conserva e hoje eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer essa conservinha dessa pimenta doce, que vai ficar bem legal para você comer aí na salada, pegar de vez em quando e colocar na salada, fica uma maravilha, então vamos para a nossa receita. Direitinho as pimentas, porque tem umas bem maduras no meio e elas já estão molhas, então vou ter que separar, pegar só as inteirinhas. E aqui eu coloquei o dente de alho que eu vou usar de molho para ficar fácil de eu tirar a casca. Vou fazer o seguinte, vou despejar a pimentinha aqui para selecionar as que estão boas, porque tem umas que já não estão boas, já está amassada aqui, já está mole, então essas não vai para a nossa receita. Pessoal, depois de lavada as pimentas, é bom dar uma secada nela com pano, guardanapo ou você colocar elas um pouco no sol para dar uma secada, né? Assim a tua conserva vai durar mais, não vai azadar. E aqui eu tirei a sementinha, ó, daquelas que estavam muito amassadas ali, tirei a semente para a gente aproveitar ela para guardar, para plantar. Então agora a gente vai secar e vamos fazer a conserva. Ó, vou colocar as minhas pimentinhas aqui nesse pano de prato, um pano limpo e seco. Daí a gente vai secar elas. Isso porque eu quero fazer a conserva agora, né? Lavei e já quero fazer, então vamos secar ela aqui no pano de prato. Pessoal, depois que eu sequei aqui, ó, a pimenta, vou colocar alho fatiado, um pouco de azeitona, um pouquinho de pimenta malagueta e vamos completar depois o vidro com vinagre quente. Vou usar o vidro, esse vidro, gente, é de conserva que a gente reutiliza, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, as pimentinhas, tirar algumas que estão no cabinho, tirar, colocar no vidro. Tá, gente, é bem fácil, coloca as pimentas no vidro, coloca um pouco de alho, tá? Isso aqui é a gosto, tá, gente? Um pouco de azeitona e aqui eu vou pegar uns, uns pimentinhas malagueta pra dar aquela picância bem gostosa aqui na nossa conserva. Ó, aqui tem pimenta biquinho, mas essa pimenta biquinho aqui deve estar bem ardida aqui dentro, hein? Gente, acho que esse tanto já tá bom, se não ficar muito ardido, porque a gente não só sai a primeira pimenta. Agora vamos colocar mais pimenta. Tirar os cabinhos de ficar. Tirar os cabinhos de ficar. Gente, vou colocar um pouquinho de semente de coentro, só uns grãozinhos, mas uma colherzinha de chá. E também semente de endro na nossa conserva, é bem indicado você colocar semente de endro na sua conserva. Uma colherzinha de chá também. Agora, eu preciso esquentar o vinagre. Então, vou colocar um pouco, vou usar o vinagre de álcool. Álcool, ó. Vamos esquentar aqui até encher o vidro. Vou colocar um tanto, daí eu coloco se precisar o fogo mais. É vinagre quente, tá gente? Que daí vai dar uma esquentada boa na sua pimenta. Vai cozinhar um pouco e não vai azadar. Adinha de sal pra ajudar a conservar a nossa conserva. Pimenta, pimenta. Pimenta. Pimenta, pimenta. Ó, agora eu vou completar o vidro. Esquentei mais um pouco. Eu vou encher assim, gente. Porque a pimenta, ela vai soltar o ar, né? Aqui. Daí vai... O líquido vai descendo. E depois fica igual essa aqui, ó. Essa daqui, quando eu coloquei, encheu até em cima. Depois ela se acomoda, né? E preencheu alguns vãozinhos da pimenta, né? E depois fica sobrando. Agora eu vou... Quer dizer, depois fica faltando o líquido em cima. Agora eu vou completar aqui pra não ficar de fora as pimentinhas. Agora aqui, gente, eu vou tampar aqui. Deixar elas... Deixar elas...